Dale, pessoal, aqui quem vos fala é o Tom e sejam bem-vindos ao canal Continental Brasil e hoje, pessoal, voltamos com God of War Ragnarok e dessa vez eu vou apresentar pra vocês como vocês podem pegar aí todos os corvos do Odin de uma maneira muito simplificada. Então, bora lá, sem enrolação, bora pro vídeo! Bom, pessoal, você já deve ter notado aí, explorando em God of War Ragnarok, que a gente tem aí vários corvos aí de um verde brilhante espalhados pelo mapa. Eles ficam, às vezes, sobrevoando, às vezes ficam de olho em você quando você está explorando algum determinado local. Então, você pode entender que são apenas colecionáveis. Ah, eu tenho ali, por exemplo, 40, 30 corvos aí pra pegar, mas são apenas colecionáveis. Mas não, tá? Além deles serem colecionáveis, serem necessários pra você completar 100% do jogo, você também precisa deles pra abrir alguns baús lá no endgame. É isso aí. No endgame, a gente libera um determinado local no God of War, sem dar muitos spoilers, tá? Onde esses corvos que você coletou durante a sua jogatina, eles vão pra essa árvore aí que vocês estão vendo. E do lado dessas árvores aí, aonde estão vários baús, seis baús que a gente pode abrir. E aí a gente vai ganhar ali abrindo alguns baús. Às vezes, ataques rúnicos, talvez um dos melhores do jogo ali, tá? Vamos ganhar chama primordial, que é necessário pra você primorar a sua arma. Então, todos esses corvos do Odin são necessários pra você completar o 100% e, além disso, conseguir itens aí, conseguir aí alguns itens muito fenomenais, beleza? Então, como que a gente vai pegar todos aí de uma maneira muito simplificada? Considerando que são vários que a gente tem que pegar e são vários mapas. Bom, a gente tem o mapa January, que é basicamente ali, pessoal, um guia em forma de mapa pra você pegar tudo, tudo do jogo de God of War Ragnarok. Então, por exemplo, tá? Se a gente vai ali no mapa, que eu vou deixar o link na descrição, tá? Você vai em Aufheim, ali ele tem todos os itens que estão nesse mapa explorável. Então, você vai lá, simplesmente, do lado esquerdo, vai em Hide All e aí você vê que todos os ícones somem. Você desce ali e vai em Odin's Raven e ali você pode notar que tem 10 corvos nesse mapa pra gente coletar. Então, é só você ir fazendo com muita tranquilidade que não tem segredo. Demora um pouquinho? Claramente demora um pouquinho, mas é muito divertido, porque você vai explorando novos mapas no endgame, vai liberando quests secundárias. Então, isso, isso é muito legal mesmo. Então, por exemplo, aqui também, Svartaheim, que é ali o Reino dos Anões. A gente vai em Odin's Raven, aqui tem 13. Então, obviamente, com certeza, durante a campanha você pegou alguns, mas também, com certeza, você deixou passar alguns. Então, esse mapa vai ajudar bastante vocês aí, beleza? Bom, pessoal, era esse vídeo que eu queria trazer pra vocês. Vídeo rápido, com uma dica bem curtinha. Então, se você gostou, já se inscreve no canal, já clica no gostei pra dar aquela força pra gente. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e tchau!